Tá ok? Certo, certo. Valsinha no baixo, ó. Cada vez que tocar o baixo, aí você toca uma nota da escala. Certo. Voltando na mesma coisa. E a inversão de acordos, né? Certo, certo. Inversão. Certo. Estado fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Estado fundamental. Sendo aquela regrinha de... Pega a nota que vai no outro lado aqui e soma o oitavo. As duas notas permanecem. A nota que vai no outro lado. E a nota que vai no outro lado. E a nota que vai no outro lado. Então, eu vou fazer o sol. E a nota que vai no outro lado. Isso aí segue. Agora, para os acordes menores, é a mesma coisa. Passa o trombone. E a nota que vai no outro lado. E a sexta. Estuda ele também nas formas de arpejo. O ru maiores também. E o ru maiores também. Obrigado.